Gostar a gostar, hein? Gostar a gostar tanto. Eu também estou a gostar. É uma grande profissional. Grande profissional. Está ao telefone. Agora, eu acho que o que eu sinto é que nós, os nossos repórios, estão muito repetitivos. Estão um bocadinho como ela, quando agradece à Cristina de ter tirado o desemprego. Mas, ó Graça, sabe que eu tenho uma comunicadora nata dentro de mim. Tenho. Tenho. Sabe que eu, às vezes, sinto um bocadinho como a Júlia Pinheiro. Sim. Assim, imagina-me a apresentar as tardes do canal Pazamento. Ai, que gira. Eu, por acaso, gostava de ser comissário de bordo, que é para ensinar às pessoas como é que se põe um oxigênio se o avião se esbordalhar. Bom, vamos recomeçar o nosso workshop de comunicação. Vamos. Vamos. Posso dizer uma coisa, Teresa? Faz favor. Estou a aderir. Que bom. De tal maneira que já me sinto outra. Ai, que maravilha. E eu também sinto-me cheia de gás. Porquê que foi isto? Ah, depois, é língua gestual para gás. É língua gestual, é muito traiçoeira. Mas não há outros caminhos, outra coisa? Bom, vamos ao capítulo postura. Nunca se deve falar só virado para a frente. Ah, então. Convém, de vez em quando, virar a cara uma para a outra. Ora, experimentem lá. Assim como se fossem aquelas raparigas do Zaba, como uma coreografia. Por acaso, calha muito bem, porque para mim, a graça é a minha mamma mia. Opa, que bonita. E a senhora ministra é sabe o quê? O quê? Dancing queen, dancing queen. Ai, lá, 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 lá. Está bem. E agora como é que eu traduzo as canções do Zaba? Ó, querido, em código morse, que foi inventado não muito longe da Suécia. Experimente lá, Bracinho. Assim? Ó, 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 senhor Bracinhos. Para um bocadinho de metade, estou a ficar tonta, pá. Você não foi contratado, você não é o Sammy Davis Jr. Você não é visgueiro-alhou. Você foi contratado para estar só, tá, tá, aqui como está, aquelas pessoas no preço certo. Por acaso... À ponta antiga. Desculpe, mas pegando nas palavras da graça, eu também gosto muito dos modelos do programa da tarde. Então. Que é, por exemplo, nós podíamos fazer de cantoras Pimba. Sim. Cantávamos em playback e aqui o Bracinhos dava a perna. Olha, e sabes bem ver? Coisinha sexy, coisinha sexy, és demais. Quero ouvir outra vez. Coisinha sexy, coisinha sexy, és demais. Esses bracinhos no ar. Coisinha sexy, coisinha sexy. Posso lhe fazer uma pergunta? Por favor, doutora Graça. O que é que aconselha quanto ao nosso visual aí? Ora, ainda bem que faz essa pergunta. Não pode ser um visual muito flash. Ou seja, muito esbapanante. Tem que se comunicar de forma discreta. Porquê? Para não distrair do conteúdo. Ah, e com o risco também das encharpes do doutor encadearem a pessoa. Desculpe, cale-se um bocadinho. O senhor aqui não opina. Vou-lhe explicar. O seu papel aqui é como os trolhas. No querido Mudei a Casa, o senhor está aqui para dar a trincha. Para cima e para baixo. E acabou. Desculpe, Ender, vem-me um bocadinho. Eu percebo. Eu também estou... Bom, podemos então recapitular. Sim. Brancinhos. Como é que se traduz Covid numa linguagem que as pessoas percebam? Ai, que querido, bravo. Vai ver que ainda vai acabar como diretor de comunicação de um clube de futebol português. Tem muita interesse.